Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa Desert. Estamos aqui plantando os galhos, galera. Aí a galera diz, não Leandro, mas aí não pega, a maioria não pega. Eu vou primeiro mostrar aqui o resultado, tá? Porque tem gente que quer cri-cri, né? Tem gente que já veio dizer assim, o Leandro nunca mostra o resultado. Até aqui, resultado, né? Aqui, tem aqui, tem aqui. Ah, Leandro, mas mostra enraizado. Vou tirar um aqui. Aqui, ó. Aqui as raízes, ó. Enraizado, tá? Assim como todos esses. As folhinhas já cresceram, tá? Ah, Leandro, pega todos. Não, claro que não. Mas aqui, tá pegando a maioria. Nunca pegou tanto galho, ó. Esse aqui, todos são galhos que pegaram. Ó, tem aqui um que não pegou. Não pegou. Né? Então, não pega todos, claro. A pessoa que disser que pega todos, né? Mas tá mentindo. Mesmo com todas as técnicas, mesmo com enraizador, mesmo com isso, sempre tem um galho ou outro que não pega. Normal. Mas o que eu quero dizer é que a maioria tá pegando, galera. E o que é que eu tô fazendo? Nada mais, nada menos do que colocando areia. A maioria é parte da... A maior parte de areia, tá? E a menor parte de bagana. Aqui, ó. Na verdade, isso aqui não é nem areia. Isso aqui é arisco. Né? Uma areia um pouco mais fina. Não é areia grossa, é arisco. É aquele arisco preto, ó. Com bagana. A galera diz, planta direto na areia. Só areia. Pronto, pega também. Tá? Só que a gente usa o substrato usado, ó. O substrato usado, a gente tá conseguindo enraizar. Né? Tá conseguindo enraizar. Olha aí. Os galhos aí. Né? Vai enfiando assim, ó. Né? Aí, alguns não pegam. A gente arranca, tira, joga fora. Mas a maioria tá pegando. Né? Tem também outros galhos ali, que eu vou mostrar pra vocês. Pra depois dizer que... Que não é verdade, ó. Como a maioria tá pegando. Tá? Olha aqui. Tá crescendo o negócio. Ó. Aqui embaixo, os outros galhos, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Vou pegar aqui a bacia. Eita. Essa aqui é a bacia. Aqui. Essa aqui não pegou. Esse aqui não pegou. Esse aqui não pegou. Três. Quatro. Quatro não pegou. Aqui, ó. Quatro não pegou. Um, dois, três. Quatro não pegou. Mas aqui, ó. Pegou. O resto pegou que brotou. Tá? Quatro não. Cinco. Aqui cinco. Mas é ou não é a maioria? A maioria pega. Ali, ó. Galho. Né? Ali, ó. Galho. Que a gente sai enfiando galho em todo o outro canto, porque é muito galho. Cada cavalo, a gente tira um galho, né? Então, se eu compro quinhentos cavalos, eu tenho quinhentos galhos. Então, eu tento de todas as formas fazer com que os galhos peguem, ó. O galho que a gente enfiou aqui, ó. Pegou. Então, né? A gente, é, vamos organizar melhor, né? Tudo aqui. Mas é porque tá, tá me expandindo, galera. Então, é muito trabalho, muito mato que tem que tirar. Muita coisa que tem que fazer, mas tá dando certo. Então, os galhos, vocês estão vendo, né? Como não tem segredo. Agora, o segredo principal, eu vou contar pra vocês, tá? Quem assistiu o vídeo até agora. Vai entender o segredo principal. Os galhos, aqui tá uma época chuvosa, né? Os galhos, eles não podem ficar na chuva, se não apodrece tudinho, tá? Então, eles ficam aqui embaixo, ó. Vocês viram que eles estavam ali embaixo, né? E eles ficam embaixo dessa estufa que é com plástico, né? Com plástico agrícola. Então, eles ficam aqui, né? Ó. A gente vai colocar aqui, vai colocar o outro ali, o outro ali, o outro ali. Todos ficam aqui embaixo, os galhos. Por quê? Porque aqui, a probabilidade, né? De pegar é maior. Ok? Então, é isso. Tá bom? É... Quero agradecer a Deus. Agradecer a todos. Aí, que fazem o canal do Júnior ao deserto crescer a cada dia mais. Sim, só um detalhe. Tem gente que vai dizer, leudo, e... A questão dos enraizadores. É bom, sim. Eu já fiz vídeo se eu uso enraizador ou uso a babosa, uso ácido endolbutírico. Uso várias coisas. Só que, ultimamente, os galhos eu tô plantando assim, ó. Na tora, né? Tentando mesmo, na maneira rústica, na maneira mais simples possível. E tá dando certo. É isso que eu quero dizer pra vocês. Sai enfiando todos assim, ó. E aí, depois que enfiou todos, leva pra ali. Bota ali embaixo. Não pode pegar chuva. Rega muito pouco. Pouquíssimo. Tá? E os galhos que vão apodrecendo ali, vai tirando. Pronto. E pega. E dá certo. Então, aí. Agradecer a Deus. Agradecer a todos aí que fazem o canal do Júnior ao deserto crescer a cada dia mais. Né? Fiquem todos com Deus. Na santa paz. Esse é o canal do Júnior ao deserto. Valeu! Tchau. 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 Tchau, tchau.